Maravilhoso. Tá aberta a roda, Fefito. É, eu queria pegar carona numa pergunta que a Vera fez anteriormente, falando sobre o encareitamento. Eu revi alguns episódios de Os Normais, muitos deles envelheceram muito bem. Pouquíssimos não envelheceram tão bem. Você no seu livro conta que tem um roteiro pronto do terceiro filme de Os Normais. Queria então estender a pergunta pra saber em que estágio tá o filme. E Os Normais seriam o mesmo sucesso hoje e a TV Pirata também? Os dois seriam programas possíveis na TV de hoje? Eu acho que eu faria o Rui com a minha idade. Eu acho que o Rui sou eu, eu sou o Rui. Quando o Alexandre Machado me chamou pra fazer o Rui, o Alexandre Machado é minha segunda cabeça. E eu falei, bom, ele falou, o Rui é você, né, Luiz? Eu falei, tá, obrigado. Agora vamos escolher a Vani. Quando eu falo da... Quando eu falo do escolher o presidente por causa da mulher, é porque eu tenho muito isso na vida. Para eu ficar melhor, eu tenho que escolher o meu parceiro. Não que eu seja o melhor, mas é que esse meu parceiro vai fazer de mim o melhor. Ele vai tirar o melhor de mim. Então, quando eu briguei muito pela Fernanda, porque eu sabia que ela, apesar de ser uma geração muito mais jovem, ela ia me dar um... E eu gosto muito de contracenar. Muito, muito. Então, é uma coisa que me dá muito prazer. Então, assim, é... Eu não sou maioral. O maioral é a pessoa que está comigo. Ela tira de mim o melhor. Então, trabalhar com parceria, pra mim, sempre foi uma coisa muito agradável. Em que estágio está o terceiro filme? Olha, o terceiro filme não está em estágio. Está num estágio, assim, conservador. A ideia é excelente. Realmente é muito boa, porque eu não sei como... Se vocês lembram, o final dos normais era a Vanice jogando do navio e o Rui atrás. Ninguém sabe mais nada. E o terceiro filme seria a continuidade disso. Mas vocês pegariam de onde parou? Ou a gente vai reencontrar a Rui e Vani, sei lá, 20 anos depois? Ah, claro, 20 anos depois. 20 anos depois, tá. Vamos botar peruca. E o roteiro foi escrito pela Fernanda Young? Foi feito pela Fernanda e pela Alexandre. E eles seriam um casal ainda... Isso é spoiler um pouco, mas ainda juntos, depois de todos esses anos, você acha que eles atravessariam a crise de meia-idade e todas as crises que um casal enfrenta? Você e o Adriano também passaram por crises? Você narra isso no seu livro? Eu acho que todo mundo passa. Como você acha que Rui e Vani passariam pela crise da meia-idade? Eu acho que eles viviam em crise. É. Eu acho que o barato do Rui e Vani não era só que eles eram um casal. Eles eram bons colegas, eles eram bons companheiros, tanto que o final dos episódios era sempre eles rindo das suas próprias aventuras, as coisas que não deram certo, porque nada dava certo para eles. Porque quando ele resolvia ler um jornal, ela queria saracutear. Então, eles estavam em contraponto. Eu acho que isso é verdadeiramente o casal. O casal não é aquele cisne, aquela vida branda naquele lago. Isso não existe. O casal está sempre... O que é a vida, né? O que torna eles mais interessantes como casal, mais verdadeiros como casal e mais divertidos como casal. O casal é o casal.